Oi gente, tudo bem com vocês? Tá começando aqui mais um vídeo aqui no nosso canal, pra você que tá chegando agora. Você que ainda não é inscrito, já chega se inscrevendo, deixando muito like aí embaixo. Gente, no vídeo de hoje vai ser um vlog. Bom gente, no vídeo de hoje vai ser um vlog, vou gravar aqui pra mim, o meu dia aqui pra vocês, tá bom? Vou começar a gravar agora, gente, agora são de manhã e a gente acordou agorinha. Então vou gravar pra vocês aqui o nosso dia, é um vlog, né, e espero muito que vocês gostem. Tá aqui com o Pietro, o Thiago também tá ali, a gente tá limpando a casa. E também a gente vai fazer almoço, tá bom, gente? Eu vou fazer almoço daqui a pouquinho, eu acabei de tomar café. E já lavei a louça também, já vou mostrar ali pra vocês, tá tudo limpinho, organizado. Já limpeu o fogão, então vou só fazer um almoço e vou gravar pra vocês. Gente, o meu guarda-roupa eu comprei esses dias, né, que eu falei que eu tinha comprado e tudo mais. E já chegou, gente, mas tem alguns probleminhas nele. Então a gente tá resolvendo aí com a loja e assim que a gente resolver, vou mostrar pra vocês, né, tá arrumando as coisas aqui, organizando tudo certinho. E aí eu mostro pra vocês, tá bom, gente? Depois que eu resolver esse probleminha que eu vou falar pra vocês o que aconteceu. Porque eu não gosto de falar antes de resolver, gente, então é assim que eu vou resolver esse problema. Eu vou vir contar aqui pra vocês o que aconteceu, vocês ficaram por dentro de tudo, tá bom? E mais um vídeo de hoje vai ser um vlog, gente, eu espero muito que vocês gostem, tá bom? Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar muito like aí embaixo e se inscrever aí no canal. Mas então é isso, sei que vocês já estão percebendo que o meu guarda tá um pouquinho diferente. Gente, só porque o clima aqui na minha cidade mudou, gente, mudou assim do nada, tava muito calor e do nada conseguiu ficar frio. E aí eu já comecei a ficar gripada, gente, eu sou muito fácil de pegar gripe, meu Deus do céu. Tá tão frio, ó, agora que melhorou um pouco, mas tava tão frio. Minha nariz, ó, tá todo saindo pelinho, tá saindo a casquinha assim do meu nariz, sabe? Despelando todo, ó. Minha boca também tá muito ressecada, por isso que eu passei um gloss, porque fica ardendo demais. Mas então é isso, gente, vamos lá pro nosso vídeo, né? Eu espero que vocês gostem e vamos lá começar o vídeo. Ó, gente, já limpei aqui o fogão, ó, como vocês estão vendo. Já lavei a louça também, ó. Vou colocar um desagradinho aqui. Ó, gente, no almoço de hoje eu vou fazer frango, tá bom? Vou fazer frango aqui no molho. Então ontem eu cortei o frango inteiro, gente, daí eu já coloquei tudo cortadinho aqui nessa vasilhinha, né? Aí ontem eu fiz na janta já um pouco, eu fiz frito ontem na janta. Então hoje no almoço eu vou fazer no molho, tá bom? Tanto é que tava aqui descongelando. Então eu vou separar aqui a carne agora, gente, a carne que a gente vai fazer agora no almoço, né? Eu vou colocar dentro dessa outra vasilhinha aqui. Eu cortei o frango em pedaços maiores dessa vez, né? Porque fica melhor que eu já tava planejando e comer esse frango, mas é no molho mesmo. Eu gosto muito de frango no molho. Faz um tempinho que eu não tinha comido mais frango no molho. Então eu cortei ele, mas foi um pedaço já próprio pra fazer o molho. Ah, gente, eu nem falei pra vocês ainda, mas o irmão do Thiago não tá mais morando com a gente, tá bom? Cortar só os dois de novo. Eu, o Thiago e o Nenê. Então eu vou fazer o frango aqui, vou fazer já pro almoço e pra janta, tá bom, gente? Ó, vou fazer essa quantidade aqui. Aí o que sobrava a gente vai deixar pra janta já pra agilizar, né? Aí ficou essas partes aqui, ó. Eu gosto de fazer, sempre que eu vou fazer o almoço, gente, eu gosto de fazer pra janta, pra deixar já prático, né? Mais fácil. Na janta só esquenta rapidinho. E antes de eu ter que começar a temperar o frango, né? Vou colocar aqui uma aguinha pra ferver ali no fogo rapidinho. Pra poder escaldar o frango, tá bom, gente? Que eu sempre escaldo a gente temperar. Enquanto isso, gente, eu vou colocar o frango aqui de ladinho aqui um pouquinho, né? Enquanto tá esquentando na água, ferver na água lá, eu vou cortar aqui os temperos, né? Que eu vou usar no frango, que eu vou usar pra temperar o frango. Ó, gente, já paguei aqui o triturador. Aí eu vou triturar essa cebola aqui, ó. Ela é pequena. Então eu vou usar ela inteira. Já coloquei aqui a água, gente, ó, fervida aqui no frango, tá aqui. Vou deixar alguns minutinhos aí pra escaldar bem. Eu já vou triturar alho, gente, pra fazer o arroz também, né? E pra colocar no frango. E pro feijão também, gente. Então, triturar três, seis minutinhos. Eu acho que já é suficiente, porque no frango eu não gosto de colocar muito alho. Coloco só um pouquinho, coloco só um pouquinho mesmo, só pra refogar o frango. Ó, gente, já tirei aqui toda a casquinha, né? Aí agora eu vou triturar. Sei que tem muita gente aí que tá com saudade desse tipo de vídeo, né, gente? Eu não tava mais gravando. Porque a gente já tava fazendo a gravidez muito complicada, muito complicada mesmo. Eu tinha enjoado a minha comida, gente. Tava horrível pra não fazer comida. Não tava conseguindo fazer comida de jeito nenhum. Era mais o que já tava fazendo. Ou então a gente tava sempre pedindo alguma coisa pra gente comer. Porque eu não tava conseguindo comer direto na minha comida. Então eu tava muito ruim pra não gravar vlog, tá bom? Então agora eu já tô na épocazinha melhorzinha da minha gravidez. Né? Eu já tô com quatro meses. E aí tá melhorando bastante, gente. Em questão lá, enjoo, em relação a essas coisas. Tá melhorando bastante, graças a Deus. Então eu vou tentar gravar mais vídeos pra vocês, tá bom? Que eu sei que vocês amam esse tipo de vídeo, né, gente? Tava com muita saudade também. Também tava muito saudade de gravar pra vocês. Eu peguei esse triturador aqui maior, gente. Porque ele deixa... Ele deixa os pedacinhos maiores. Como vocês estão vendo, ó. Ele não deixa bem trituradinho mesmo. Ele deixa os pedacinhos maiores, ó. E aí eu peguei ele justamente por isso. Porque quando eu vou fazer frango, eu prefiro que deixe os pedacinhos maiores assim mesmo. Prefiro assim. Então por isso que eu não peguei o outro triturador. Porque aquele outro lá, um pretinho que eu tenho, ele deixa bem trituradinho mesmo. Então aí eu optei por esse aqui mesmo. Que ele deixa o resultado bem melhor pra fazer frango do molho. É o que eu acho, né? Aí, ó. A temperinha tá aqui triturada, ó. O limão também que eu vou usar. Aqui é o cheiro verde, já tá cortadinho. Eu corto o cheiro verde, daí eu coloco aqui pra congelar, ó. Essa vasilhinha aqui. Aí já tá aqui. E o tomate também, gente, ó. E o apimentinho de cheiro também que eu vou usar, ó. Cortar aqui o apimentinho de cheiro rapidinho. Eu vou usar só um. Gente, essa gravidez minha foi bem diferente do Pietro, né? Eu sempre falo pra vocês. Sempre tô falando pra vocês. Teve uns dias, gente. Uns dias, acho que mais de três dias seguidos. Que eu tava indo pra comer na casa da minha mãe. Porque eu não tava conseguindo comer, gente, aqui em casa. Tava muito enjoada. E tava bem complicado, então eu tava indo comer lá, gente. Tava muito o óleo. Tava muito. Tava muito. Tava muito. Pronto gente, já voltei aqui ó, como vocês viram, o frango já tá aqui, já escaldei ele ó, já lavei ele em duas vezes, mas vou lavar mais uma vez gente, porque eu não gosto daquele cheirinho do frango fica, ó, então lavei mais uma vez, deixei o tempinho até bem gente, aqui dentro da água quente né, da água fervendo, e agora vou começar a temperar ele tá bom gente, eu vou começar colocando aqui sabor a mi, que é o que eu sempre tô usando agora para temperar né, sempre gosto de usar, então vou usar aqui sabor a mi, gente eu tava, na hora que eu senti o cheiro desse sabor a mi aqui, eu tava, tava logo enjoo gente, sabor a mi, de arisco, que é o que eu sempre uso né, esses temperos, eu tava logo enjoo, na hora que eu abri o podinho para fazer comida gente, era horrível, tava muito ruim mesmo, eu costumava fazer muito também é feijão, é, feijão com calabresa, bacon, esse tipo de coisa, vocês mesmo sabem disso né, que eu sempre tava gravando para vocês, e aí também gente, também fico aí com enjoo, quando eu tô fazendo né, já fico com enjoo gente, então dei uma parada de fazer né, porque é bem complicado gente, minha gravidez tava bem complicadinha mesmo em relação a comida, em relação a essas coisas assim, então, dei mais uma parada de fazer esse tipo de coisa, porque eu tava ficando bem mal, eu tava com medo de ficar enjoada demais, eu não consegui mais comer, nunca mais, e é coisa que eu gosto muito de comer né, então, preferi dar uma parada mesmo, e aí gente, aqui no prango, já coloquei aqui o sabor a mi né, agora eu vou colocar aqui o, o limão, vou colocar essa bondinha de limão aqui né gente, porque eu acho que faz muita diferença, aí eu vou colocar gente, já o, como é que se fala, o tomate e a pimentinha de cheiro aqui mesmo, tá bom, eu já gosto de colocar aqui tudo junto, na carne, agora eu vou colocar tudo junto, para levar para o fogo já direto, já com os temperos, tem gente que prefere refogar primeiro né, na verdade gente, eu faço de qualquer jeito, para mim não tem muito um padrão né, eu só vou fazendo, se der vontade de fazer do jeito, eu faço, se der vontade de ver de outro, eu faço também, porque eu coloquei aqui o tempero né, o tomate e a pimentinha de cheiro também, vou colocar aqui agora também um pouquinho de colorau, eu gosto do frango bem amarelinho, ó, eu coloquei aqui o colorau e a cebola gente, o alho eu vou colocar quando eu vou refogar, tá bom, então eu não vou colocar agora, eu vou colocar agora um pouquinho de cheiro verde, eu coloquei um pouquinho de cheiro verde gente, mas é bem pouquinho mesmo, tá bom, porque eu gosto de colocar o cheiro verde já quando está quase pronto o frango, eu acho que dá um gostinho diferente, gente, para vocês terem uma noção, até o cheiro verde está vejoando o cheiro, quando eu ia fazer, quando eu ia mexer, eu já ficava agoniada, às vezes eu até vomitava gente, é bem complicado, então estava bem ruim mesmo, por isso que eu resolvi dar uma paradinha aqui no meio do canal, com esse tipo de vídeo né, teve muita gente que estava me perguntando porquê, 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 que eu tinha parado de gravar vídeo vlog, e é por isso, tá bom gente, que eu estava numa fase aí bem complicada a minha gravidez, estava me enjoando muita coisa mesmo, qualquer coisa assim, qualquer coisa assim, principalmente as coisas que eu mais gostava, tipo lanche, pizza, esse tipo de coisa, eu não consigo comer, não estou conseguindo comer de jeito nenhum, então é bem complicado. Ó, já está temperado aqui, como eu estou mostrando para vocês né, aí eu vou dar uma mexidinha aqui, um garfo, gente, quando eu estou a gente fazer comida, eu tenho muita louça suja, porque eu sujo louça demais não fazer comida gente, que eu vou só pegar uma coisa, pegando outra ali, quando eu vou terminar e fazer o almoço, tem um monte de louça suja, vocês também são assim? Porque eu sou assim. Ó, o frango está bem temperadinho aqui, agora a gente vai lá para o fogo né, que eu vou temperar, que eu vou, temperar não, que eu vou refogar, aqui o nosso frango ó, olha que frango lindo gente, bem temperadinho ó, está lindo demais, e agora vamos lá para o fogo, para a gente começar aqui, nossa preparação. Ó gente, eu vou fazer nessa panelinha aqui ó, nosso frango, vou colocar, vou colocar um pouquinho de óleo, e vou colocar gente, aqui um pouquinho de alho, e cebola, coloquei aqui o alho e a cebola, para refogar ó, agora vou deixar dar uma refogadinha, e depois eu vou aqui para o nosso frango. Gente, já deu uma refogadinha aqui ó, agora eu vou colocar aqui o nosso frango, Prontinho, coloquei agora aqui o frango né gente, como vocês viram, agora eu vou deixar dar uma refogadinha aqui, no frango, no tempero, vou deixar a panela bem tampadinha, vou tampar aqui a panela, isso também que nem é da panela gente, mas eu coloquei ela mesmo, vou deixar ela aqui gente, um pouquinho né, até refogar, até ela ficar mais amarelinha, e aí eu volto aqui com vocês, tá bom? Enquanto isso, já vou preparar aqui o nosso feijão agora, e vou gravar tudo para vocês. Aqui no nosso feijão gente, vou começar colocando aqui um pouquinho de óleo, como eu sempre faço, vou colocar alho e cebola, no feijão eu gosto de colocar um pouquinho mais né, para ficar um gostinho bom, e vou deixar aqui o nosso alho e a nossa cebola, dar uma douradinha, para a gente começar a temperar o feijão né, acrescentar aqui o feijão e começar a temperar ele. Ó gente, que já refogou aqui o nosso alho né, e a cebola, agora vou colocar aqui o nosso feijão, e vou temperar a gente ele com sabor a mi, vou colocar também um pouquinho de cheiro verde, vou colocar aqui a água, e vou colocar também gente, um pimentinho de cheiro, que essa aqui já está bem murchinha, mas vou colocar ela mesmo, porque mesmo assim fica muito bom gente, meter cheiro no feijão. E aí eu vou gravar para vocês também, fazer uma saladinha né, você sabe que eu amo gente, salada de repolho com tomate né gente, principalmente o frango no molho, o frango no molho para mim já lembra, salada de alface, de repolho com tomate, eu não sei vocês, mas eu já lembro na hora, empalhei frango assim no molho, então não combina muito, mais um pouquinho de arisco né, de arisco não tem sabor a mi, porque não ficou bom, não dá um bom de sal, e prontinho gente, como é pouquinho feijão né, eu não coloquei muita água, agora vou colocar aqui na panela de pressão, na pressão um pouquinho, colocar aqui na pressão uns minutinhos, daqui a pouco já vai estar pronto. Ó gente, aqui a carne ó, já coloquei aqui a água, tá bom, agora vou deixar ela cozinhar, vou tampar aqui de novo, ela já passou do sal, tá bom, deixa ela refogar, esse soltou bastante água, aí coloquei só mais um pouquinho, agora vou deixar ela cozinhar aqui. E o arroz gente, eu tô fazendo aqui, eu pensei que tava gravando, mas não tava, mas já coloquei aqui um pouquinho de óleo, o alho e a cebola para refogar, e agora eu tô colocando aqui o nosso arroz, tá bom, coloquei aqui, vou colocar duas, dois copinhos de arroz, tá bom gente, coloquei aqui, e acho que a gente vai comer, ainda vai sobrar gente, então eu tô sempre fazendo, vai sobrar mesmo, como eu falei pra vocês, eu fazia que dava pra janta, né, então eu vou colocar aqui duas vasilhinhas, dessas que eu triturei o alho, de água, e pronto gente, já coloquei também o sal, né, só que eu não mostro aí, porque eu comecei e coloquei o sal bem no início, e gente, vou só colocar aqui a água agora, vou procurar aqui uma tampinha, né, vou dar uma mexidinha aqui, e vou procurar uma tampinha, pra eu colocar aqui nela, na panela, né, e vou deixar cozinhar, vou fazer agora aqui uma saladinha de repolho com tomate, né gente, vou cortar aqui essa partezinha desse repolho, né, esse pedaço, e gente, o Tiago foi lá comprar um repolho pra mim, porque não tinha, né, como eu falei pra vocês, então vou fazer aqui a saladinha rapidinho, vou temperar só com sal, tá bom gente, e com limão mesmo, tá bom, então é isso, vocês vão acompanhando por aí, e é o almocinho pronto, gente, deixa eu mostrar pra vocês aqui o resultado, ó, ficou tudo maravilhoso, gente, esse aqui é o frango, o frango ficou assim, eu dei uma fritadinha nele, gente, antes dele cozinhar, então ele ficou bem fritinho, gente, bem cozinhadinho, tá desmanchando, gente, uma delícia mesmo, esse frango bem temperadinho, aqui ficou o nosso arroz, o arrozinho branco, bem simplesinho, né, que vocês viram que eu gravei pra vocês, nossa saladinha de repolho com tomate tá aqui, temperei com sal, e um pouquinho de limão, tá bom, foi só isso mesmo que eu usei aqui na saladinha, e o nosso feijão tá aqui, gente, bem temperadinho, gente, também tá uma delícia, mas então, gente, eu vou sair esse vídeo por aqui, tá bom, espero muito que vocês tenham gostado, agora levou a aula e almoçada, gente, que eu tô morrendo de fome, e vou ficando por aqui, tá bom, espero que vocês tenham gostado, se vocês tiverem gostado, vocês querem deixar muito like aí embaixo, um grande beijo pra vocês, e até o próximo vídeo. tchau, 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 tchau.